Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Aqui em Tapes, na manhã desse sábado, alunos da UERGS e também da URGS participam de uma atividade muito importante. Eu vou falar sobre essa atividade. Como é que vai ser e qual a programação para o dia de hoje? A gente está fazendo um documentário, que a ideia é falar das potencialidades e atividades que são desenvolvidas em torno de uma planta, que é o Butchá, mas está dentro de um arcabouço maior do trabalho, que tem inclusive a Rota Internacional dos Butchazais, Cadeia Solidária das Frutas Nativas, que tem essa ideia de divulgar e fazer esse resgate dessas frutas nossas, o próprio trabalho que é feito nos territórios também aqui. Então, hoje a gente veio conhecer um pouco aqui em Tapes, como é que é essa realidade aqui em Tapes. Vem conhecer as artesãs, o pessoal que trabalha com geleia. Então, como é que eles desenvolvem essas potencialidades aqui na região? O trabalho dos quilombolas também. Então, essa é a ideia. Rafaela, professora da UECS, qual é a importância dessa parceria, dessa cooperação com a URGS? Bom, a gente está muito contente com essa parceria. Essa parceria já está acontecendo desde 2016, onde a gente tem trabalhado com o ensino, pesquisa e extensão junto com a URGS. E aqui, nesse caso, a gente está juntos conduzindo esse projeto, que é voltado a pensar no desenvolvimento regional. E isso, buscando, então, entender como a biodiversidade local, a partir, então, do Butiá, né, que se destaca aqui em Tapes, dentro desse contexto da Rota Internacional dos Butiazais, a gente está apoiando junto com os alunos. Os nossos alunos fazem pesquisa com a Palmeira Butiá. E, então, eles estão integrando esse documentário, vão apresentar seus trabalhos de pesquisa. e, então, está sendo fundamental, então, essa parceria, tanto da URGS como da Embrapa, né? O Butiá é uma fruta extremamente importante para a região, mas a própria população local está descobrindo isso agora, né? Para onde vai esse documentário? A ideia desse documentário é ser amplamente divulgado, assim, né? Então, em próprias redes de TV, nas redes sociais, que hoje, né, acho que é uma forma de divulgar bastante, internet. Então, a ideia é essa, é. Inclusive, ele vai ser traduzido para outras línguas. A gente está pensando em fazer legendas em inglês, né? Porque, como é uma rota internacional que abrange Argentina e Uruguai, a tendência é que isso se expanda, né? Isso é uma forma de pensar o desenvolvimento regional e integração entre os países, né? E aqui está sendo um exemplo para nós. A gente está aprendendo muito também com esse processo todo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto